Maurício Tonhá, ou Maurição, é um dos nomes mais influentes do meio político e empresarial de Mato Grosso. Foi vereador, presidente da Câmara e prefeito de Água Boa por duas vezes. Escolhido diversas vezes o melhor prefeito de Mato Grosso. No meio empresarial, é dono da Estância Bahia, que realiza os maiores leilões de gado do mundo. Seu nome agora é cotado para disputar o governo do estado de Mato Grosso nas próximas eleições estaduais. Tenho uma alegria muito grande de poder ao longo da minha vida ter contribuído com pequenas associações, com sindicatos, com exposições, com simpósios. Em muitas e muitas causas aqui, nobre do estado de Mato Grosso, fui vereador, fui presidente da Câmara, fui prefeito, presidente da associação, de consórcios. Então me sinto um homem extremamente preparado e maduro para qualquer desafio. Vou estar aí para servir. Desafios para mim, quanto maior, melhor. Eu acho que seria um belíssimo desafio e tenho certeza absoluta que se a sociedade de Mato Grosso se entendendo, naturalmente o primeiro partido, o PR, o grupo político do qual eu pertenço com muita alegria, se entender que nós somos preparados, naturalmente que nós vamos estar aí à disposição. Tem só um detalhe, eu vou estar trabalhando sempre, independente de onde estiver. Cargo não, pouco me importa, porque a gente que gosta do que faz, e faz muito, também eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu gosto de empreender, e gosto muito do que faço, me orgulho de ser político, principalmente porque eu não sou um político como a maioria daqueles que fazem política por fazer política. Eu faço política porque eu gosto de servir. Eu acho que o mundo está cheio de desafios e necessitando de pessoas que têm princípios, que têm coragem e que têm, principalmente, posição firme em todos os momentos para poder construir um mundo melhor. Eu, como prefeito em Água Boa, tive a felicidade de, nas políticas em que nós implementamos, ter sido reconhecido pela sociedade e até pelo Estado do Mato Grosso. Eu acho que isso, sem dúvida, nos coloca numa posição de uma pessoa preparada para contribuir com o Estado do Mato Grosso. Em qualquer situação, eu estarei servindo o Estado do Mato Grosso e o Brasil. Não abro mão disso, não importa, não preciso estar com nenhum cargo e não ser candidato. Não há necessidade, mas onde estiver, estarei servindo. Maurição, você tem um perfil executivo ou você pode vir a disputar um cargo legislativo? Eu sou um executivo. Sinto-me muito bem executando, discutindo políticas como executivo, respeitando os legisladores, mas neste momento da minha vida não consigo me colocar nesta posição de legislador porque realmente não é o que neste momento eu pretendo. Maurição, uma última pergunta. Você não vai para deputado estadual nem federal, como você disse aqui agora, mas a importância do Araguaia, do Norte de Araguaia e da nossa região ter um representante nessa empresa legislativa? Eu já te falei que a vontade de servir é muito grande. Agora você também tem que ter sensibilidade, que não adianta eu não tendo vocação para servir como repórter, por exemplo. Não adianta eu querer ser repórter, não adianta eu querer ser piloto de avião, mesmo que seja para salvar vidas. Eu tenho que ter a humildade de saber aonde é que eu sou útil. E aí eu acho que como nós precisamos de pessoas competentes e honestas, capazes em todos os quadrantes da sociedade, desde o mais humilde Gari até o mais graduado presidente da República, eu me sinto preparado para ser um executivo, não necessariamente em cargos, não necessariamente em cargos eletivos. Eu quero servir. E servir não é necessariamente ter cargo. servir é continuar trabalhando para um mundo melhor. E é isso que eu faço 24 horas e todos os dias da minha vida.